Olá, bebês! Baby, baby, baby! Ai, gente, eu iria morrer de fome se eu fosse cantora. Como é que vocês estão? Dominguinho, né? Domingão. O tempo tá bom dentro e aqui no Rio tá lindo. Tá muito lindo o tempo, mas tá frio, mas tá bonito. Tá sol. Eu amo sol, gente, eu amo sol. Eu amo sol, amo praia. Eu gosto muito de montanhas também, mas depende do meu humor. Como é que vocês estão? Um ótimo domingo. O Pai do Pai abençoe vocês. Já já tô indo ali. Trabalhar. Me conta. Eu espero que logo, logo, porque eu tô morrendo de saudade da minha mãe, da minha família toda. É, com muita saudade, com muito. Olha, é uma coisa que mexe muito comigo. Eu amo criança. Amo meus sobrinhos. Minha sobrinha Micael, minha sobrinha Jasmim. Amo. É, mas eu tenho um pouquinho de receio, assim, sabe? Eu acho que eu tenho que me sentir muito segura com o cabo que vai me engravidar. Eu tenho que me sentir... Não sei. É, então... De repente, eu nunca me senti segura pra ser mãe, né? Sou muito nova ainda. Tenho muita coisa pra viver. E filho eu tiro pelo meu cachorro. Meu cachorro tem algo, assim, que mexe, mexe, mexe. Porque eu penso assim, a mulher não veio pro mundo só pra ter filhos, sabe? A mulher veio pro mundo pra muito mais. Ele como um filho, parece que veio de dentro de mim. Tenho ele a... Ele chegou nos meus braços, ele tinha 70 dias. E eu o crio desde então como um filho. Então, fiz sim, gente. Mas já saiu, já tudo, já. Não sei o que acontece. Eu faço uma ensaio lá, rápido. Será que é o produto? Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo universo... No silêncio encontro, resposta certa, então. Dono de toda a vida, vida. Antes que o ar já houvesse... Antes que o ar já houvesse... Ele já era Deus... Se revelou ao ser e esse ar... Sabedoria e poder... Ó, dá-me de beber... Ó, dá-me de beber... Ó, dá-me de beber... Da água da fonte de Deus... Do crente ao ateu... Ninguém explica a Deus... Ó, dá-me de beber... O universo se formou... No seu falar... É... 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 Eu, ó Deus, do crente ao adorão, ó Deus, tu és a minha voz e fortaleza, sinto. Ninguém explica Deus, ó 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 Deus, tu és a minha voz e fortaleza, sinto. Se você ama uma pessoa, deixa ir. E se ela voltar, é porque a outra pessoa também deixou a ir. Ou seja, ninguém quer essa porra. Então para de doma de maluco ficar correndo atrás de lixo. Enfim, cheguei no hotel e... Gente, eu estou podre de cansada. Estou muito cansada. Estou aqui, jogada. Eu não sei por que botaram duas camas. Em vez de ter aquela cama bem grande para mim. Uma coisa que eu sou é espaçosa, viu? Eu gosto de dormir assim. Ai, gente. Eu estou podre. Vou tomar um banho agora. Vou dormir. Ó, gente. Ó. Toda... Eita. O telefone. Ah, outra coisa que vocês sabem. É que eu sou bem estabanada. Sabe batendo em tudo, derrubando tudo. É fundamental. Nлючida. Cultura. Música. 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 Ampe the endulino. Eres minha linda pichula Me deixas muito louco Não me sinto solito Tu és minha lechuga Sua hora Tu corpo é uma guitarra Dulce de coco Me está deixando louco Me bolita amarela Não tem nada de amor que vai estar Tu viu? Tu viu? Qual a outra música? Olha aí agora Cai a cidade Cai a outra Cai a outra Como é que é? Eu estava ficando lembrado Eu era criança Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom 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 Procure alguém Que tenha condições de lhe ouvir Quem sabe assim você vai descobrir Que aquilo que você está enfrentando Não é tão grande quanto lhe parece Às vezes a visão do outro Corrija a visão equivocada Não é tão grande quanto lhe diz Tá namorando ou não? Tô, um pouco É mesmo? Tá há quanto tempo já namorando? 20 dias Ah, parece que é sério o negócio Tô tentando Procure alguém Que tenha condições de lhe ouvir Quem sabe assim você vai descobrir Que aquilo que você está enfrentando Não é tão grande quanto lhe parece Às vezes a visão do outro Corrija a visão equivocada Que você está tendo da vida Às vezes a visão que você está tendo Não está lhe favorecendo Porque ela é distorcida Pelo medo que você sente Você sente medo E naturalmente olha para a sua dificuldade E a interpreta muito maior do que ela é De repente o outro vem Porque enxerga de um outro ângulo E lhe diz Não é tão grande assim quanto você pensa que é Não é tão pavoroso quanto lhe parece ser E aquilo é libertador Porque lhe proporciona Uma nova forma De enxergar E a interpretação